O homem tem talento, tem bondade, tem coração e tem arte galer Diz que já fazia o inglês, inglês, italiano, mas sim a business e uma carnaxia Ronaldo, tenho que cantar de cidadão, desde que tenho que dar Tem que ver se é o licinado Ronaldo, te esperaste que eu já vi, com a marca em Madrid O estádio todo grita sim Ronaldo, te esperaste a falar outra vez, bolas por um trem 3 O melhor do mundo é português Ronaldo Ronaldo O melhor do mundo é português 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 O melhor do mundo é português